Fala meus amigos, por que eu utilizo um headphone, um fone de ouvido ao invés de um cubo de contrabaixo do amplificador? Você vai saber tudo nesse vídeo que é o seu som. E com esse fone de ouvido aqui da Edifier, o H850, cara, é excelente, porque você consegue ouvir as frequências ali e se você errar, tocar alguma nota suja, você já corrige, já volta, já estuda para limpar a nota. Diferente do amplificador, como eu falei, fica muito bagunçado. Quais as vantagens de ter um fone de ouvido? Esse daqui é um excelente fone. Eu não vou falar assim que é um fone extremamente profissional para utilizar como referência, igual esses de R$1.500, R$1.000, mas é um headphone de muita qualidade. E é ideal para nós músicos que querem gravar, ter um som ali de qualidade. O som desse fone de ouvido é bem fiel, bem equilibrado, por que? Ele não tem muito grave, não tem aquele excesso de grave. Tem gente que gosta de colocar o fone, tem bastante grave. Mas para mim é excelente, porque o som fica muito fiel ao som real do contrabaixo. Se o fone tiver muitas sobras de grave, muita frequência grave ali, o que vai acontecer? Quando eu for editar o baixo, seja nas músicas ou no vídeo, eu vou tirar o grave, para tirar aquele grave do fone. E aí, quando alguém for escutar no rádio ou em outro fone que não tem muito grave, vai ficar um som muito agudo e sem aquele grave gostoso. E esse fone, ele é equilibrado, o som dele é real. Então, se está com pouco grave, eu aumento o grave lá na edição e vai aumentar aqui também. Só que aí vai ficar na gravação original. Porque tem gente que gosta de escutar ou em monitores, que tem aquele som dum-dum. Só que aí, para edição, não serve muito. Serve quando tem bastante grave para você curtir. Mas que nem eu gravo, eu edito e tal. Então, é excelente esse H850. E ele foi sintonizado e calibrado pessoalmente pelo Phil Jones, especialista em áudio. Então, vocês já sabem, né? E esse fone aqui é um preço muito acessível. Melhor custo-benefício. Você que não quer investir R$1.000, R$1.200, esse fone aqui, pensa em um preço top. E serve para você estudar, gravar, até você escutar no celular. Você está viajando ali, querendo escutar, curtir uma música. Serve para o celular. Vem com um fio de 2 metros. Porque é ruim quando você quer estudar contrabaixo, aquele fio curto, né? Aí fica batendo no baixo ali e tal, saindo. Aqui, 2 metros para você não ter esse perigo. E aqui, ele não é sem fio não, tá? Esse não é Bluetooth. Mas Edifier, no link aqui da loja, tem vários tipos de fone. Tem fone para gamer, Bluetooth, tem o headset também, né? Que tem o microfone. Cara, entra lá e se você utilizar o cupom SARMANY, é 10% de desconto. E compras acima de R$299, você não paga o frete. Então, esse daqui eu escolhi, eu não quis um Bluetooth. Esse é por cabo. Então, aqui ó, como vocês podem ver, tem um buraquinho aqui. Aí você só encaixa e vira. Filé. E depois, só plugar, ou na sua placa de som, ou no seu celular. E bora estudar, aí gravar. Você já corrige seus erros. Curtir uma música, um som top. Você comprando na loja Edifier lá, tem garantia. Parece que de um ano, dois anos. Só vocês entrarem lá, aqui na descrição. Vocês vão ver quanta coisa de qualidade, quanto produto de qualidade, lá com preço bacana para vocês. E o que acontece? No meu dia a dia, eu não gosto de amplificador ficar estudando. Amplificador, eu gosto de tocar na igreja. E eu gosto também, sabe o quê? Com o meu pedal da Furma, né? O BES Preamp. Eu utilizo o fone ligado nele. Então, você, para tocar na igreja, você não quer um amplificador. Então, você liga o fone. Cara, excelente. E aí, do pedal, vai para a mesa. Eu vou fazendo um vídeo aqui, ensinando como vocês ligar o baixo na sua igreja com qualidade. Qualidade mesmo. Para não ter ruídos, ter aquele peso. Fiquem atentos no canal. Se inscreve aí. Eu, no meu dia, eu estudo bastante. Eu crio, gosto de criar melodias. Gravar violão, né? O violão da Streamber. Baixolão, tal. E um fone de qualidade é tudo que nós, músicos, precisamos. E ele aqui, ó. É bem confortável. Gostoso. Tem fone que você coloca no ouvido, daqui um minuto, começa já a doer, apertar, né? Coçar. Esse não. É um material muito bom. Olha, um material excelente. Parece até couro. Não é couro, mas é um material muito bom. Fica muito confortável. Você não vai ficar com aquele incômodo. Você pode ficar com horas e horas. Eu fico escutando. Eu fico sempre, né? Coloco minha playlist ali. Que é bacana você estudar os ritmos. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como você conhecer os ritmos mais variados aí do mundo. Pra você também ser eclético, né? Conhecer bastante. Então, eu fico escutando. Vai de Edifier. Tem um H850. Tem um H840, que é excelente também. E dá gosto você estudar com produtos de qualidade. Não adianta você ficar com aquele fone com ruídos, né? Um cabo pequeno, igual eu falei. E com esse fone aqui, ó. É só plugar e estudar. E se você quiser utilizar ele ligado no seu celular. Qualidade excelente. Um som bem equilibrado. Um grave gostoso. Né? Naquele grave dum. Você é sincero. Não tem aquele grave. Se você quer escutar aquele grave dum dum, né? Num fone. Não é esse. Eu não senti muito assim grave. Eu senti um som fiel. Se a música tem grave, você vai escutar um bom grave nele. Se a música não tem muito grave, você não vai escutar. Ele é um som bem fiel. E eu utilizo junto com os monitores aqui. Às vezes pra conferir se a frequência tá certinha, né? Os monitores aqui da Edifier são filé o som. Então não dá muita diferença entre o fone e os monitores. E é isso daí, pessoal. Pra mim é muito mais prático estudar com fone. Que nem eu falei. O som fica mais certinho. Se você tiver algum erro ou na criação ali. Que no amplificador é muito complicado. Eu não moro em apartamento. Mas pra quem mora em apartamento fica mais difícil, né? Com foninho você não vai atrapalhar ninguém. Você estuda aí na sua casa. Muitas vezes alguém tá assistindo televisão, né? Amplificador pra mim é muito fora de mão. Assim, pra ficar estudando, criando. E eu gosto dos monitores também. Assim, depende da música eu utilizo os monitores. Depende da música eu utilizo os fones. Os fones mesmo eu gravo violão. Por quê? O som do violão. Se eu for ligar os monitores e tocar o violão na gravação. O captador do violão ele vai captar o barulho dos monitores. Então eu gravo de fone pra o som dos monitores não pegar a captação do violão. Então eu utilizo o fone ali. E pro contrabaixo também. E o bacana dele também, ó. Que aqui, ó. Gira. Entendeu? Pra ficar certinho aí na sua cabeça. Se for cabeçudo igual eu também. Fica certinho, ó. Ele é adaptável. Entendeu? Naquele fone que é assim. Fica, né? Tenso, né? Ele, ó. Ele gira aqui. Tranquilo, pessoal. Gostei demais mesmo desse fone. E quem tem esse fone sabe que é qualidade excelente pra você aí gravar, estudar, né? Praticar. Ouvir, curtir aí sua playlist favorita. É isso aí, pessoal. Gostaram? Deixa sua joinha. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. E se quiser só no VIP site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934. Lá no nosso curso VIP você vai aprender sobre escalas, arranjos, grooves, técnicas, improvisação e muito mais. Só entrar nos dados que aparecem aí na tela. Então vai de H850 e de Fard.